Fala galera, vamos fazer aqui o unboxing do fone HyperX Cloud Alpha Fone que a gente comprou aqui, um fone novo Vamos lá, vamos fazer o vídeo aqui rapidinho Que é um unboxing O fone foi comprado na Kabum Na última quinta-feira Dia 12, se eu não me engano E chegou Chegou hoje Segunda-feira, dia 16 Então foi muito rápido Aqui não tem nada Só as informações do fone Aqui a caixa Muito bonita Vamos ver aqui Aqui vem Umas informações Dos aparelhos que ele é compatível Aqui um informativo da linha Da HyperX Teclado, mouse, mousepad Manual Compatível com PC Aqui PS4 Xbox E aqui o fone galera Plástico de proteção O microfone dele Aqui o fone Tirar aquele plástico Muito bonito Muito bonito Bem leve Aqui a entrada do fone E a entrada do fio Espuma Muito boa Fone bem flexível Fone bem flexível Isso aqui é pra humildade Nessa caixinha Provavelmente são os cabos Esse aqui é o cabo pra ligar no computador Aquele computador mais antigo O notebook hoje em dia geralmente vem com uma entrada só Mas os computadores ainda são USB Ou entrada pra fone e pra microfone Aqui o fone Esse lado aqui provavelmente é o lado do fone Tá o desenho do fone de ouvido aqui Aqui é o encaixe que você vai ligar direto no joystick Ou no computador Tanto faz Volume Multi É o controle que vem no fio Muito bom isso aqui E pra terminar Uma capinha Pra levar Pra proteger É isso aí galera Não veio mais nada na caixa Caixa vazia Depois eu faço um vídeo E vamos ver como é que vai ficar esse áudio Vou postar sem edição Pra gente ver o áudio original do fone E vamos lá se inscreve no canal E vamos ver o áudio original do fone E vamos lá E vamos ver como é que vai ficar esse áudio original do fone